Oi pessoal, olha só, eu estou aqui numa padaria aqui de Jerusalém, olha só a variedade de sufganiyot que a gente tem aqui para Chanukah, olhem só. Aqui vamos entrar agora em outra padaria para ver a sufganiyot. Que gostoso! Que gostoso! Outra padaria mais gente, Vespra de Shabbat, olha a bagunça que está aqui e agora vou mostrar para vocês a sufganiyot. Sufganiyot, ribaço, chau, chau, chau. Aqui estamos a lua. Eu quero que compre isso também, e também esta, esta. Eu quero que compre isso. A Chanukah, vocês sabem que é como a Menorah, como esse candelabro de sete braços é a Menorah, né? Mas a Chanukah tem nove braços, vocês sabem, por causa do milagre de oito dias que durou a Menorah no templo, quando eles rededicaram o templo, depois da revolta contra os helenísticos, contra os gregos, né? Então, teve um milagre de oito dias que durou o óleo, para Menorah. Então, por isso se faz, em memória desse milagre, se faz a Chanukah, que tem oito velas. Se incendem oito velas durante os oito dias de Chanukah, e tem a novena vela, que se chama Chamash, que se usa para ligar cada uma das outras velas. Então, curtam aí todos os modelos, os desenhos, os tamanhos, as cores de Chanukah que tem aqui em Yerushalay. Tchau, tchau, tchau. E esse também. E esse também. E esse também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e aí vai comendo mais os ganhos né tá gostoso eles comem só agora em Hanukkah, outros dias não comem tanto açúcar não, só agora estamos aqui na entrada do chuk, do Mahanei Euda do mercado mais grande de Jerusalém véspera de Shabbat, Shabbat de Hanukkah, olhem só essa bagunça de pessoas de música, de Mubuca comprando, descomprando, se preparando para Shabbat, para Hanukkah, olhem só e aí Obrigado. 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 Obrigado.